Olá, meus amigos! A história do nosso brasileirinho de hoje, ela vai te convidar a questionar. Ela vai te convidar a você considerar pontos que você não considera como membro da igreja. Ou como missionário, ou como líder. Presta atenção no que ele fala. Fala o seguinte. Olá, Vânia. Tenho 16 anos. Há um tempo atrás eu comecei a buscar Cristo em minha vida por conta de um sonho que tive. Então, soube que meu amigo frequenta a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Ele me convidou para ir com ele e eu fui. Chegando lá, o bispo me levou para conhecer os élderes americanos. Eles conversaram comigo e gostaram de mim. Disseram que eu era diferente. Incrível. Daí comecei a frequentar já faz duas semanas. Eles me deram um livro de mormon e, sinceramente, não consegui ler uma página de tão estranho que aquilo era. Enfim, estou indo à igreja por pressão e eles querem me batizar. Estou confuso. Eles sempre me pedem para orar e pedir a Deus se eu estou preparado para me batizar. Sempre oro e Deus não me dá nenhuma resposta. Aliás, sinto que este não é o caminho. Hoje eu fui conversar com eles e esse meu amigo... Desculpa. Hoje eu fui conversar com eles e esse meu amigo. Os élderes me levaram para uma sala da capela. Presta atenção. Para a gente conversar. Disse a eles que Deus não me deu resposta sobre o batismo. Mas, mesmo assim, insistiram e pediram para o meu amigo dar o testemunho deles sobre como foi o batismo dele. Esse meu amigo contou o seu testemunho e disse que sentia que aquela era a igreja verdadeira. Os élderes pediram para a gente se ajoelhar naquela sala e fazer uma oração, perguntando de novo a Deus para me mandar uma resposta. Então, fiz o que eles mandaram. Ajoelhamos, oramos e tive um sentimento ruim. Mas, eles insistem e querem que eu vá amanhã, que é domingo. E disseram que talvez Deus fale comigo amanhã. Porém, quero me afastar enquanto posso. O que faço? Como eu posso me afastar 100%? Eles são muito legais comigo e querem porque querem que eu me batize. Falam comigo nas redes sociais, perguntando por que eu faltei o seminário. Ele nem é membro da igreja. E está sendo cobrado e pressionado para frequentar o seminário. Olha como é que funciona. E minha mãe não apoia o batismo. O que faço? Bloqueio eles e paro de vez? Paro de ir de vez? Ou digo a eles a verdade? Tenho medo deles acharem que estou desrespeitando eles e a igreja. Querido, obrigada, viu? Você é tão jovem, né? 16 anos e você parou e teve a consideração de escrever a tua experiência com os missionários e mandar aqui pra gente. Porque isso pode parecer um depoimento tão simples, mas vai ajudar tanta gente a se vacinar quando eles estiverem em contato com a igreja mórmon. E também vai ajudar os membros da igreja que acham, que acreditam que tem o livre-arbítrio. Então tá, presta atenção aqui. Ele passou em um momento da vida dele, apesar de tão jovem, que ele começou a buscar Cristo na vida dele por conta de um sonho que ele teve. Então tá, ele deve ter comentado com esse amigo que é mórmon, né? E o amigo dele convidou então pra ir à igreja. É claro que chegando lá ele foi imediatamente apresentado aos élderes, porque os élderes são aqueles que tem o trabalho, a função de recrutar pessoas pra igreja, através do batismo. Então tá. Aí os missionários já vieram adulando ele. É a adulação. Porque eles mal conheciam o rapaz e já começaram a dizer o quê? Que ele era diferente, incrível. Os missionários são treinados pra agirem assim. Pra interagirem com os pesquisadores de uma forma que eles se sintam especiais. Olha, eu tenho problema com essa palavra especial. Porque eu escutei tanto na igreja. Ai, aquela moça é tão especial. Aquele rapaz é tão especial. Aquele missionário é tão especial. Agora eu vou definir pra você a palavra especial dentro do mormonês, porque eu usei essa palavra e escutei por 35 anos. Então isso é exatamente o que significa a palavra especial dentro do contexto do mormonismo. Sabe o que significa? Significa que você demonstra de uma forma bem clara o quão você é comprometido com aquelas regras, aqueles dogmas, aquela doutrina. É isso que te faz uma pessoa especial. Quando você escuta, como no caso dele, ele não é da igreja. E os elders falaram que ele era especial. Por quê? Desculpa, não usaram a palavra especial, mas falaram pra ele que ele era diferente, incrível. Se você escutar, você não é membro da igreja, tá? Digamos que você esteja escutando as palestras, porque você também pode escutar isso. E os missionários falarem que você é tão especial, eles estão se referindo à tua receptividade, à mensagem deles. É só isso. Sabe quem é especial? Todos nós, seres humanos, sabe? Nós somos especiais, nós somos espetaculares. Porque a gente se levanta de manhã, arregaça as mangas, enfrenta o mundo lá fora, que tá sempre mudando, sempre desafiando a nossa força, a nossa coragem, sempre desafiando de alguma forma. Isso é ser especial, né? É você lutar e você seguir em frente mesmo com todas as dificuldades que a vida te apresenta, mas não dentro do contexto do mormonismo, tá? Você pode ser um pai de família maravilhoso, você pode ser uma mãe maravilhosa, ou você é solteiro, solteira, não importa, mas você vive uma vida regrada, no sentido de que você é uma pessoa disciplinada, você estuda, trabalha ou estudou, né? E trabalha, cuida da família, cuida de você, presta serviço à comunidade, se diverte, mas você tá sempre, você não tem problemas com a lei. Você não é especial dentro do contexto do mormonismo, você é uma pessoa do mundo. Nada disso que eu citei te torna uma pessoa especial dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Você não é especial. Por quê? Porque você não tá abaixando a cabeça e vivendo de acordo com os dogmas deles. Porque você não está sendo receptivo àquela mensagem. Ou então você frequenta a Igreja do teu jeito, você é um mormon progressista. Você não aceita chamado, não pagadíssimo coisa nenhuma, não frequenta o templo, não usa os garments, mas você adora a Igreja, adora o que ela tem de bom. Você gosta de ir lá, você gosta das amizades, gosta das atividades. Você não é especial. Talvez você tenha um testemunho fraco. Talvez você precise fortalecer o teu testemunho. Ai, meu Deus. Agora, se você chegar no púlpito, né, e chorar, prestando testemunho do livro de mormon, ai, tem que debaixar um pouquinho, né? Do livro de mormon, Deus me... Ai, porque eu paguei o dízimo, eu fui tão abençoada. E você chora, você é muito especial. Presta atenção na adulação. Passagem do teu ego, como eu já conversei a respeito contigo aqui. Estou indo à Igreja por pressão e eles querem me batizar. É, existe pressão. Os missionários, como qualquer outro vendedor, eles vão te pressionar pra comprar o produto deles, ou seja, aceitar o batismo. Porque agora o teu nome vem aqui pra sede de Soleil, que é mais um nome no Diretório de Membros. pra igreja é lucro. Pra igreja isso é muito bom. Sempre oro e Deus não me dá nenhuma resposta. Aliás, sinto que este não é o caminho. De novo, dentro do contexto do mormonismo, se você orar sobre o livro de mormon, que é o caso dele aqui, ou orar pra perguntar se a igreja é verdadeira, se você recebeu uma resposta positiva, claro que Deus respondeu as tuas orações. Olha que maravilha! Agora, se você sentir que este não é o caminho, quando você ora a Deus e você sente uma coisa ruim, como ele comenta aqui, isso é Satanás tentando te confundir. Ai, meu Deus! Cara, eu tenho que rir, porque isso é muito louco. Eu ensinei isso na missão. Eu acreditei nisso por tantos anos, tá? É Satanás tentando te confundir, porque você é tão especial que Satanás não quer que você faça parte da única igreja verdadeira sobre a face da Terra. Continua orando de novo, de novo, de novo. Será que você está tendo fé? Será que você está orando no momento que você está sozinho, em silêncio? Lá, 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 lá. Eu disse a eles que Deus não me deu nenhuma resposta sobre o batismo, mas eles, mesmo assim, insistiram e pediram para o meu amigo dar o testemunho dele sobre como foi o batismo dele. Eles levaram ele para uma sala. Ele já tinha dito que ele já tinha orado e ele não queria se batizar. Ele deixou isso muito claro pelo que ele fala aqui. Mas os missionários não podem desistir, né? Tem que lutar até o final. Bom, então levaram ele para uma salinha e o amigo dele que já era membro da igreja e para manipular, porque isso aqui é manipulação. Precisa dar nome às situações pelo que elas realmente são. Isso é manipulação. Vamos lá para uma salinha. O amigo dele vai prestar o testemunho sobre como foi o batismo dele. E vamos ajoelhar e vamos orar. nos ajoelhamos, oramos e tive um sentimento ruim. Mas eles insistem, os missionários, eles insistem e querem que eu vá amanhã que é domingo. Quando ele não aparece no seminário, eles entram em contato com ele pelas redes sociais perguntando por que ele faltou ao seminário. bom, ele usa muito a palavra aqui pressão. Olha só o que você precisa entender. Se você é membro da igreja mormon, se você é um missionário, presta atenção no que eu tenho para dizer aqui e me diga o que você acha. Se isso aqui que fizeram ou estão fazendo com esse rapaz, se isso é certo. Olha o que a décima primeira regra de fé de a igreja diz os cristos santos nos últimos dias. diz, a igreja tem as regras de fé, são treze. Eu te convido, se você não conhece a igreja, pega essas treze regras de fé, dá uma lida, se você só digitar aí no Google regras de fé, sud, vai aparecer para você. E se você está conhecendo a igreja, tá, se você está conhecendo a igreja, procura as regras de fé. Se você é membro, revisa as suas regras de fé e vive, porque elas são tão básicas para a tua crença. Olha o que fala a décima primeira regra de fé. Pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência. Tudo bem, agora olha a segunda parte. E concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde e o que desejarem. Bom, o que os missionários estão fazendo aqui com esse rapaz ou fizeram é uma violação à décima primeira regra de fé. Eu sempre te falo e repito, conhecimento é poder. Porque se você conhece essas regras de fé, que agora é o nosso querido, né? Espero que você assista esse vídeo. Se você não fez isso ainda, esfrega isso na cara dos missionários e diga, pelo amor de Deus, me deixe em paz. Olha o que diz a tua décima terceira regra de fé. Por que que vocês não me deixam ter o privilégio de adorar como e onde ou o que eu quiser? Tá, querido? Então você pergunta aqui pra mim, né? É... o que eu faço? Bloqueio eles e paro de ir de vez? Ou digo eles a verdade? Tenho medo deles acharem que estou desrespeitando eles e a igreja. Você precisa entender uma coisa. Antes de você ter medo de achar que eles estão te desrespeitando e... Aliás, antes deles... Antes de você ter medo de achar que você está desrespeitando eles e a igreja, você precisa entender uma coisa. eles já estão te desrespeitando. Estão desrespeitando a tua mãe porque você fala aqui a minha mãe não apoia o batismo. Se você quiser falar de desrespeito, querido, você precisa entender que você está sendo desrespeitado, mas eles não se importam com isso porque eles não têm escrúpulos quando se trata do fanatismo deles em relação à igreja. Eu falo isso porque eu fui missionária de tempo integral também. O que você escuta no CTM, o que você a maneira como o teu cérebro é programado no CTM pra você interagir com os pesquisadores você faz automaticamente. Você não respeita o direito das pessoas de adorarem como, onde ou o que quiserem. A gente não segue a 11ª regra de fé como missionários. A gente faz o que esses missionários fizeram ou estão fazendo contigo aqui. Insiste, ora de novo, vamos jejuar e vem aqui pra igreja e vem pra essa não sei que lá e vamos pra esse serão e lalala de qualquer forma te convencer a ser recrutado. Tá? É claro, você fala que eles são muito legais comigo e querem porque querem que eu me batize. Os missionários são treinados pra serem extremamente carismáticos, queridos, pacientes, conversar contigo olhando nos teus olhos, falar com uma voz mansa, demonstrar amizade, te fazer sentir especial e a coragem agora de decepcionar essas criaturas que te treinaram tão bem. O que você precisa entender é que eles ali estão representando a igreja, eles estão representando a marca, se você prestar atenção, eles têm meio que um uniforme como todo vendedor tem, ou quase todo vendedor tem, pelo menos de multinacionais, né? Vendedores de multinacionais eles têm que ter uma certa aparência. Os missionários de igreja de Jesus Cristo são os últimos dias são vendedores de uma multinacional chamada a corporação de a igreja de Jesus Cristo são os últimos dias. Então, eles têm ali um crachá com a logomarca, aquela é a logomarca que você vê. Por que eu digo que é a logomarca? Presta atenção, tá na plaqueta dos missionários, tá na capa dos inários, todos os materiais da igreja, todos os livros e manuais da igreja vão ter a logomarca dela ali. que agora que recentemente o Nelson mudou, né? Agora tem Jesus Cristo ali no centro, é muita cara de pau colocar Jesus Cristo ali pra literalmente vender o produto deles. Então, você vai ver a logomarca da igreja, inclusive, nas capelas, né? Então, eles estão ali te vendendo um produto, tá, querido? Você não precisa se sentir mal porque a mesma forma que você lidaria com o vendedor cujo produto você não quer comprar, faz a mesma coisa com os missionários e usa a décima primeira regra de fé pra eles, ó, te deixarem em paz. porque se tem alguém aqui desrespeitando, são eles que estão te desrespeitando e desrespeitando a tua mãe. Quem deve saber o que é melhor pra você é você e a tua família, teus pais, viu? Então, não abre mão da tua liberdade, não abre mão do teu livre arbítrio que a igreja alega dar aos membros mas que eles na verdade não têm. Livre arbítrio na igreja é uma ilusão. Tá bom? É isso aí. Bora conhecer essa igreja. Começo pelas regras de fé. Viu? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.